. Tá bom. . 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 Tá filmando, né? Tá filmando, vai dando um vídeo, né? Aí é mirando. E aqueles candidatos naquele muro lá, quem é? Pera aí. Barreto, né? Festa. Aquela bicho que tocou na Santa Rosa lá, ó. Olha aí. É, banda... Tati Vaqueira. Que dia é isso? Tati Vaqueira. O Guido é toda banda. Que cua ele fala. Que banela.